E aí pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer uma bota para o seu natal Bom, a primeira dobra começa pelo lado branco e você faz um retângulo, assim Agora você dobra essa parte de baixo até o meio E repete isso aqui em cima Pronto, agora você vai virar a folha E deixar essas grades aqui na vertical, assim Agora você vai pegar essa parte aqui E dobrar um tanto mais ou menos assim para fazer a borda da bota A parte branca Dobrar um pouquinho aqui, assim Agora você vai repetir essas duas dobras aqui, assim E vai dobrar no meio, desse jeito Agora você vai dobrar essa parte aqui, ó, de baixo Em direção, assim Fazer o pé em direção ao lado onde tem duas abinhas aqui Nunca do lado que tem uma Então você vai dobrar, nesse caso, para a esquerda Desse jeito Pronto, agora você vai voltar aqui Abrir E você vai dobrar ela Só que dos dois lados ao mesmo tempo Desse jeito Assim Você vai, na verdade, colocar Esse daqui, ó Tá pra baixo Você vai destacar ela pra cima Desse jeito E esse que tá Também tá pra E esse que tá pra cima Você vai colocar pra baixo Tava assim, né Essa dobra Você vai colocar pra baixo E agora você só vai fechar ela Finalizando a dobra Bom, agora você só vai Terminar com uns detalhes Dobrar isso daqui um pouquinho pra dentro Do outro lado também Agora você vai abrir Agora você vai abrir ela E Abrir aqui em meio E colocar essa dobra Pra dentro Pra ficar Igual dos dois lados Assim Espero que você tenha conseguido fazer E muito obrigado pelo apoio E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.